É jogo Brasil e Argentina, muita animação aqui na porta né Silvio? Exatamente Brasil, Argentina eliminatória para a Copa de 2006 Ô Jacutiga! Sempre tem um gordo querendo encher o saco, isso que é a fama Vejam só, quanto viado gritando Qual que é a boa? A boa é sua irmã Vamos tentar entrar, só que a gente não pode entrar, é só a Globo que pode entrar Com a Globo, é verdade Não, não, tira, tira, tira a dentadura, senão a gente não vai entrar Tudo bem? Opa, tudo bem? É do vídeo show da Rede Globo Isso, a gente tá com o pessoal da imprensa aqui, é do vídeo show Tá certo? Valeu, valeu, obrigado, tá? Vem, 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 vem Só a Globo tá aqui Você é um rapaz muito bonito Não, eu sou uma moça Você pode me emprestar sua peruca? Parece cabelo de Playmobil, sabe, aquele que encaixa É verdade, é verdade Edinance, o Edinance Belson Rubens Ok, ok Torival Caymmi Gêzis Kahn Gê, Gê, Gêzis Kahn Eu arranquei o feijão Samuel Rosa do Skank Olha só quem saiu do banheiro agora Eu adoro vocês Ó, tá fácil, fácil, é só chegar Não, não, não Aproveita, não, não Aproveita Tá muito feliz, tá muito feliz Vou aproveitar, vou aproveitar Sabe que na época que você namorava com o Marcos Mion E eu era o corvo Eu tinha a maior vontade de furar o olho do Marcos Mion Quantos litros de uísque? Não uísque não, agora nada Ah, você usava o Marcos Mion pra aparecer, né? Hoje em dia o Marcos que precisa me usar pra aparecer Olha os jogadores entrando Eu não tô vendo nem tô sentindo o jogador entrando O Ronaldo é o mais feio da escalação, Silvio Ele palita os dentes com o cadastro do sapato dele Pouco me importa a escalação da seleção brasileira Mestre Fioda Walter Mercado Jaspion Changeman Galinha Batman Mr. Pink É o Fred Kruger Bozo Teletubbies E o Seu Madruga Tem um face no dente, olha lá Por que que sempre em festa Sempre tem que ter um Big Brother pra encher o sapo? Como é caminhar com a carreira Às custas do ACM? Eu quero ir lá, quase liguei pra lá outro dia Garante ou não A gente não quer que você não vá não Você se oferece muito, né? Vamos lá, Argentina, olha lá Olha a mãozinha do trolo, olha lá A gente vai entrar na torcida da Argentina Pra zoar os argentinos agora E a gente vai tentar passar por ele Vai fingir que tá ao vivo, sei lá Vamos ver se a gente consegue Ok, Fátima Bernardes Nós estamos aqui No jogo do Brasil e Argentina Muita gente chegando Estamos ao vivo aqui Como é que vai ser A confissão do jogo? Não sei, meu amigo Tô trabalhando Só lembrando que nós não estamos com segurança É Argentina, Argentina ali, ó Tem que fingir que torce pra Argentina Senão apanha Argentina 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 Vocês vão tomar de quatro Argentina Argentina Você sabia que o Maradona quando morrer Ele vai ser cremado Pra ficar só o pó Maradona é só o pó Eu te vejo lá na parada gay, viu? Você conhece o pau Brasil? Com muito orgulho Ele é viado Você sabe como é que o argentino tira a camisinha? Não, não sei não Dá um passo pra frente Você sabe por que que na Argentina Não tem terremoto? Não Porque nem a terra engole eles? Você sabe por que que todo viado argentino Tem a memória fraca? Não, não Já esqueceu? O significado do jogo Brasil e Argentina Dá uma olhada, ó Dale, dale que dale Sabe qual que é o animal que gosta de dançar música argentina? É o Orango Tango O que é que você joga pro argentino quando ele tá se afogando? O resto da família dele Você tem cara que gosta do jogo duro 41, faltas em 45 minutos Você tá muito exaltada, tá? Luiz Caldas Você dança tango e ele atocha tanga A gente não adora isso, né? Fica se esfregando em homem, né? Vamos provar para o Brasil Que o argentino É chifronoso Tem seu namorado em Rio de Janeiro Seu namorado Tá na Argentina Beija, beija, beija Brasil 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 Silvio Santos narrando o jogo Fez o lançamento na porta direita Vai correndo lateral direita Vai pegando pra cá Passou pela Argentina Vai chegando com perigo na grande área Vai tentar o cruzamento Chutou, meteu na parte do Brasil A torcida se desespera O seu comentário Obrigado, Silvio Obrigado, obrigado, Vesgo Pois é, falta perigosa Agora é com você, Márcio Canuto Narra você agora A jogada da Argentina Vai pro lado Vai pro lado O Brasil vai pro lado Vai pra direita Brasil esquerda, esquerda, esquerda Lá vai Carlos Benen Com a bola Vai chegando com perigo O gole atrás Tá lá dentro da rua Pegou o Che Guevara Vai chegando Silvio, não é por nada não Mas o Ronaldinho Tá meio gordo, cara Olha o guardão Olha o guardão É pênalti para o Brasil Vamos torcer pro Brasil Errar o pênalti Vai lá, vai cobrar Ah, vai Não valeu Não valeu Não valeu O juiz mandou voltar É uma curva nossa A gente vai apanhar aqui Os caras estão Eu vou torcer pra Argentina Eu também vou torcer pra Argentina Eu vou torcer pra Argentina Você falou que depois de 10 uísques MBJ Eu vou torcer pra Argentina Vai הא� que você tá af tenure Não é difícil, porque era melhor Mas самые nel treadmill Isso é difícil Por exemplo A gente vai começar Ó É, está lá no campo, Márcio Canuto. É, a psicoatlântica, Márcio Canuto, tá? Márcio Canuto. Raul é loucura, a prática brasileira. Outro mundo, um beijo, tomar um copio de cerveja na cabeça. Raul é loucura, Raul é loucura, bagaio. Depois de muita latada na cabeça, muito banho de uísque, a gente conseguiu uma entrada pelos fundos aqui no vestiário. E nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim. Está me encoxando. Galvão Bueno está ali. Galvão Bueno. Mais um bonequinho, nariguto, igual o Galvão. Galvão, filma nós. Você se inspirou no Luciano Huck, para fazer esse nariz? Realmente, eu dei esse óculos. Galvão Bueno, um abraço para você, viu, Galvão? Está bem gordo, Galvão, né? Ele ali é o Arnaldo César Coelho. Eu te dou uma cenoura, fala comigo. Olha, primeira dama. Tem que puxar o saco, né? Não interessa se ela é coroa, panela velha é a que faz comigo. O que você achou do jogo? Você gostou? Eu não vi do jogo. Ah, é? Eu estava com a moça ali. Você veio fazer o que aqui? Eu vi só, acho que encheu o saco. Parece com um gavião, Galvão. Gavião Bueno. Alegria total com o resultado do jogo, com a presença de tantos amigos. Quebrou o óculos do Sérgio Reis. Achou a lei, Galvão. Desculpa, desculpa, viu, Sérgio? Valeu, valeu. Depois eu te pago. Fique pro óculos do Sérgio Reis. Eu sou duro mesmo. Ai, Minotti, Dogno. Falcão parece o Léoni dos três patetas. Uma vitória maravilhosa. 3x2 para o Brasil. 3x1 para o Brasil. Esse é o resultado. Falcão, por favor, considerações finais aqui para a gente terminar a matéria, Falcão. Ronaldinho, 3x1 a gente não. Só isso? Só. Não acredito que você ganha só para falar três palavras. Padre Quevedo. A bateria está acabando. Tem que bater uma chupeta. Faz aqui, Falcão.